Bom dia galera, bom dia, aqui quem vos fala é o Jair José Pereira Estou filmando com uma GoPro Hero 5 virada só pra frente né Hoje é quinta-feira Dia, deixa eu ver que dia que é hoje meu pai Hoje é dia 2, 2 de fevereiro Nossa, já estamos em fevereiro hein 2 de fevereiro de 2017 Estamos aqui na cidade de Lausanne na Suíça Temperatura 3 graus com sol no dia muito bonito Ensolarado Aí digam, 3 graus deve estar muito frio Não, é uma sensação térmica Se fosse no Brasil de uns 15, 16 graus Pra você ter uma ideia Eu não sei se é coisa de hemisfério, norte hemisfério que faz essa sensação Mas não é tão frio assim Como a temperatura marca É uma cidade de 50, aqui tem uma fazenda muito bonita, uma área essa aqui Tipo um hotel de Carvalho aí do lado direito Esse casarão aí é muito antigo Eu decidi ouvir a data dele ali, é de 1720 parece Muito antigo Muitas construções épicas, antigas Que tem aqui na Suíça Vocês sabiam que aqui não tem bombril aqui na Suíça Pelo menos aqui no meu cantão Não tem leite condensado Também não tem Engraçado Feijão também não tem feijão Tem mercados de especialidades Aqui tem um mercadinho asiático lá que você compra feijão Mas não é igual feijão no Brasil não Olha que mercadão bonito que vai passar aí Gostei da cor dele Olha aí, o verdinho creme Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que não tem aqui na Suíça Tem um monte de coisa que não tem Mas alguma coisa bem interessante Vocês viram o vídeo que eu fiz ontem falando Da pessoa que tava falando mal Dos caminhoneiros Que não tinha que ter caminhão Pô, eu perdi o link do vídeo Eu perdi, tava no Facebook Tô tentando achar, não consigo achar O nome do cara parece que é Ricardo Hoffman Ricardo Hoffman Uma coisa assim Tava rodando no Facebook Mas eu perdi Tô gravando em 4K Vamos ver se vai ficar uma resumação boa Vou entrar aqui, ó Com a manela Bem pertinho de Lozano Que dá uns 3, 4K que tá ali em Lozano Vou conhecer uma amiga minha que tá vindo lá de São Bento do Sul Vai vir aqui pra Suíça Vai vir passear Vai vir aqui em casa Tô feliz, tô contente É a Maria Maria Silva Vai num show de patinação de gelo Ali pertinho de casa Vai pousar aqui Depois ela vai lá pro Mont Blanc A montanha Lá na França Divisa da França Com Suíça Itália Tudo ali Acho que é isso Se eu não estiver enganado Mont Blanc É o famoso Mont Blanc Conhecido Lá tem um gelo eterno Nunca derrete Uma geleira aqui Não derrete E a Maria vai lá Vai vir aqui em Lozano Vai conhecer Lozano E vai conhecer o Mont Blanc E eu fiz um outro vídeo aí também Eu mostrei Dá uma olhada aí Vocês vão ver ele aí Nos vídeos anteriores De um alarme, né Que toca aqui na Suíça Alarme de Eles fazem esse teste, né Pra ver se o alarme Tá tudo ok Tá funcionando Esse alarme ali É um alarme de alerta De catástrofe De água De monte de coisa, sabe E Serve também pra alerta De caso de guerra Mas é assustador Ver sinistro pra caramba Aquele barulho Que a sirene faz ali Nossa Que nem um rapaz Comentou ali Só quem Sobreviveu ao holocausto Quando escutava aquelas Sirene tocando ali Sabe o pavor Que é um Esse barulho Do alarme Do alarme Essa época Não se planta nada Só Só neve aí Derreteu tudo Mata tudo Os capim Mandar um salve Pro pessoal lá De Bragança Paulista Meu amigão Que tá lá Em Bragança Paulista Pessoal de Patos de Minas Arachá Meu amigo de DJ Lá de Arachá Farmacêutico DJ Youtuber Já veio ter um canal Pessoal de Beto Gonçalves Caxias Garibaldi Porto Alegre Canoas Esteio Novo Hamburgo Montenegro Meu amigo lá De Montenegro Luiz O Antônio Que também Me chamarrando Lá na casa dele Pessoal de Portão Igrejinha Gramado Falar hoje Só na parte de sul Lá Depois eu falo Da parte de cima Aqui Tem muita gente Que me assiste Ali em Portugal Também Um grande abraço Pessoal de Lisboa Minha amiga Daiane O Rafael O marido dela O índio Da visão Lá de Setúbal O que mais? O Márcio A Lilian Que é caminhoneira Também E todo mundo Ali O Lopes Torres Galera da Espanha Também Que me assistem Meu amigo Sérgio Lá de Neuchatel Meu amigo J. Santos Daqui Fazendo Bastante amizade Por aqui Viu Pela Europa Que já não Não fico mais Sem varida Que nem diz o outro Vamos ver Eita Chique Bacanizado Né Esses caminhões Pequenininhos Eu acho Uma barata Aqui está a parte de cima Vocês conseguem ver Lousando Abaixo Parte Mais a parte Mais a parte De Renan 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 Esse pedacinho Que eu estou passando Aqui Ele liberou Agora pouco tempo Ficou muito Muito tempo Ainda está em obra Vocês Vocês